Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar sequência aos nossos trabalhos de hoje falando sobre o Miami Heat, né? Definitivamente nós precisamos falar sobre o Miami Heat e sobre o que esse time está fazendo nessa pós-temporada. O Miami foi uma das equipes que mais me decepcionaram na temporada regular, sabe? O Miami, ele chegou para essa temporada tendo quase batido o final da NBA na temporada passada, né? O Heat caiu para a equipe do Celtics na final de conferência e tinha totais condições de chegar nas finais da NBA. E eu tinha a expectativa de ver o Miami ainda melhor nessa temporada, de ver o Miami jogando um basquete mais bonito, um basquete menos burocrático e mais agradável. E aconteceu o contrário, né? O Miami jogou um basquete muito feio na temporada regular, extremamente burocrático, pragmático, sem graça, né? O torcedor do Heat pode desabafar aqui nos comentários. Dava sono assistir os jogos do Miami Heat na temporada regular. E o que mais me deixou chateado com o Miami foi, sabe? A tranquilidade com que o time não trouxe reforços. O Miami ficou muito tranquilo no off-season, não trouxe ninguém. E na Traded Line não se movimentou, né? O Pat Riley ficou sentadinho ali na sua poltrona, não resolveu fazer nada. E o Miami Heat terminou a temporada regular se classificando para o play-in na bacia das almas ali, né? Na bacia das almas se classificando para o play-in. E não dando nenhuma perspectiva positiva para o torcedor. Só que aí, depois de ter apanhado no primeiro jogo do play-in, o Miami conseguiu se classificar para os playoffs, né? O Miami conseguiu ficar com a oitava colocação na Conferência Leste. E hoje, e hoje, o Miami está a uma vitória de garantir vaga nas finais da Conferência Leste. E dá pra gente dizer que o Miami é um candidato ao título. O Miami é um dos contenders ao título. Não é exagero nenhum dizer isso. E o Miami Heat é, pra mim, uma das maiores histórias dessa temporada. Um time que saiu do play-in, um time que não, sabe, não tinha perspectiva nenhuma. Esse time pode acabar chegando numa final da NBA e pode acabar sendo campeão. Então, é muito louco, é muito louco você ver onde o Miami está. E aí, depois de ter dado todo esse contexto, vamos agora para o tema central do vídeo. Vem a seguinte pergunta. O que que aconteceu? Por que que o Miami Heat deu essa girada? Como que o Miami Heat saiu de um time do play-in pra um contender ao título? Nesse vídeo, eu separei aqui alguns motivos que, na minha opinião, fizeram com que o Heat conseguisse, né, dar essa volta completa, né? Eu separei aqui alguns motivos que fizeram o Miami Heat conseguir dar essa girada de chave. Então, antes de eu começar, eu peço pra que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá. Primeiro motivo que fez o Heat mudar, na minha opinião, foi o fato do Miami ter começado a matar bolas de três no momento certo. O Heat fechou a temporada regular tendo o quarto pior aproveitamento nas bolas de três. O Heat foi o pior ataque da temporada regular. O pior ataque da temporada regular e o quarto pior em aproveitamento nas bolas de três. O Heat não tinha perímetro. Durante a temporada regular, o Heat não foi nem sombra de uma ameaça na bola de três. O Heat foi um time que se baseou em média distância e infiltração. O Heat foi isso na temporada regular. Só que nos playoffs, o Miami se tornou um time completamente diferente. Nos playoffs, o Heat tem o terceiro melhor aproveitamento no perímetro. O terceiro melhor aproveitamento na bola de três. O Miami tem, nos playoffs, oito jogadores com mais de 36,5% na linha de três. Isso é simplesmente surreal. Na série contra o Bucks, que foi um dos melhores times no perímetro na temporada regular, o Miami conseguiu ser melhor do que o Bucks nas bolas de três. Tanto em volume como em aproveitamento. Então, essa mudança completa do perímetro do Heat, esse crescimento absurdo que o Miami teve nas bolas de três, foi, está, na verdade, sendo um dos grandes motivos para o time estar hoje na briga pelo título. Segundo motivo, a experiência do Kevin Love. O Kevin Love, ele estava meio que esquecido ali no Cleveland Cavaliers. Ele quase que não entrava nos jogos, ele não fazia parte da rotação principal do Cleveland. E o Miami resolveu ir atrás do Kevin Love na Traded Line. O Miami resolveu fazer uma aposta na experiência do Kevin Love. Durante a temporada regular, ele não empolgou, não empolgou. Teve ali boas atuações, mas não chegou a empolgar. Só que nos playoffs, a experiência do Kevin Love está fazendo total diferença. Está fazendo total diferença. Tanto no vestiário, porque pelo que é dito na imprensa de Miami, o Kevin Love é um cara muito benquisto no vestiário. Ele é um cara que tem uma voz muito ativa no vestiário. Então, a experiência dele está fazendo diferença dentro do vestiário. Só que ele também está fazendo a diferença dentro de quadra. O Kevin Love, por ser um cara tão experiente, por ter uma experiência muito grande em pós-temporada, já foi campeão, ele é um cara que conhece os atalhos. Ele conhece os atalhos. Ele conhece os pontos mais confortáveis da quadra. E ele está fazendo a diferença, gerando espaço, sendo uma ameaça na bola de três, sendo um cara muito importante na transição. Esse passe que o Kevin Love dá de ponta a ponta tem sido uma arma muito forte desse time do Heat. Então, o Kevin Love, a experiência do Kevin Love, tem sido também um dos motivos para o sucesso do Miami Heat nessa pós-temporada. Bom, tive que dar uma pausa aqui para ligar a luz, porque ficou um tanto quanto escuro, né? Aqui no ambiente ficou um tanto quanto escuro. Então, tive que dar uma pausa para dar uma iluminada aqui no estúdio. Bom, seguindo aqui os motivos. O terceiro motivo que eu separei aqui foi o Kyle Lowry ter se tornado o líder do banco do Miami Heat. O Kyle Lowry, ele quase que foi trocado nessa temporada. Lá em fevereiro, pipocou muitos rumores de que o Miami Heat estava pensando em trocar o Kyle Lowry, que não estava satisfeito com o desempenho dele. E de fato, cara, o Kyle Lowry não estava bem na temporada. A cada mês que passava, o Kyle Lowry caía mais e mais de produção. E quando chegou fevereiro, chegou a 3 Deadline, eu tinha certeza que o Heat iria tentar trocar o Kyle Lowry. Mas não fez isso. Miami não trocou o Kyle Lowry, ele não melhorou de produção depois, tanto que ele até teve uma lesão no joelho, que tirou ele de um bom tempo. E quando ele voltou de lesão, o Eric Spolstra fez uma movimentação que deu uma vida nova para o Kyle Lowry, que foi tirá-lo do time titular e jogá-lo para o banco. A partir do momento que o Kyle Lowry se tornou um reserva, que começou a vir do banco, ele se tornou um jogador novo. Ele se tornou um jogador novo. Kyle Lowry começou a chutar melhor, começou a defender melhor, começou a armar melhor, começou a crescer de produção a cada jogo que ele vinha do banco. E ele conseguiu, sabe, conseguiu dar uma vida para um banco que era muito apático. O banco do Heat não era produtivo, o Heat não tinha produção vinda do banco. Só que quando o Kyle Lowry foi para o time reserva, o banco do Heat começou a produzir mais. E hoje, o banco do Heat é um dos três bancos que mais estão produzindo nos playoffs. Até o jogo 3 da série contra o Milwaukee Bucks, o banco do Heat era o melhor banco dos playoffs. Era o melhor. Então, o Kyle Lowry ter ido para o banco, ter se tornado o líder desse banco, também fez e está fazendo o Heat ter tanto sucesso. E o último motivo para o Heat ter saído de um time do play-in para um contender ao título, é o Jimmy Butler, o playoff Jimmy. O Jimmy Butler sempre foi conhecido por ser um jogador que cresce na pós-temporada. A galera até brincava que o Jimmy Butler estava cagando para a temporada regular. Ele só começava a levar o jogo a sério quando chegava os playoffs. E nessa temporada, nessa pós-temporada, dizendo melhor, ele está comprovando isso. A temporada regular do Jimmy Butler não foi ruim. Foi uma temporada boa. Ele teve ótimos números. Só que não tem nem comparação do Jimmy Butler da temporada regular para o Jimmy Butler desses playoffs. O Jimmy Butler é, sim, discutivelmente, o melhor jogador dessa pós-temporada. Eu coloco alguns outros caras também nessa briga, como o Yokt, como o Anthony Davis, como o Devin Booker, só que o Jimmy Butler, ele pode sim ser considerado o melhor jogador dessa pós-temporada. Inclusive, eu estou preparando um vídeo listando os melhores jogadores desses playoffs. Em breve, deve sair aqui no canal. Mas o Jimmy Butler, ele pode sim ser considerado o melhor jogador dessa pós-temporada. Contra o Milwaukee Bucks, lembrando, o time que teve o melhor recorde da temporada regular, o Jimmy Butler deitou, o Butler deitou para cima de Drew Holiday, para cima de Yannis, para cima de Brook Lopes, para cima de todos que tentaram marcar ele. O Butler teve, contra o Bucks, médias de 37,6 pontos. Isso é absurdo, fora que ele teve a melhor atuação dos playoffs até aqui, que foi no jogo 4, onde ele meteu 56 pontos. O Jimmy Butler, ele se tornou, sabe, o cara do Miami Heat. Não que ele já não fosse antes, mas ele, ele se tornou o tipo de jogador que quando está em quadra, os jogadores do Heat sabem que podem vencer o jogo. Hoje, quando o Butler está em quadra nos playoffs, os jogadores do Heat crescem. Crescem. Por quê? Porque eles têm confiança. O Jimmy Butler, ele passa confiança para os caras. Se as coisas não estão dando certo, os jogadores do Heat sabem que se derem a bola na mão do Butler, ele vai conseguir reverter a situação. E ele está fazendo isso. Então, o Jimmy Butler, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos grandes motivos para o sucesso do Miami Heat. Bom, essa é a minha opinião sobre essa mudança que o Miami teve da temporada regular para os playoffs. Eu, sinceramente, acho que o Heat é um candidato ao título. Talvez não seja o maior candidato ao título, porque temos outras equipes vivendo um momento muito bom. Denver está jogando demais. O Lakers está jogando muito bem. Está quase aí para se classificar também para as finais de conferência. O Philadelphia está apresentando um basquete muito competitivo. O Celtics ainda é uma ameaça, assim como o próprio Golden State, que se conseguir virar a série contra o Lakers vai ser um candidato ao título. O Phoenix Suns ainda está na disputa, um time que tem Duran e Booker. Não dá para ser desconsiderado, só que o momento que o Miami vive coloca o time como um dos favoritos. Como um dos favoritos. E eu quero saber de você o seguinte, desses motivos que eu listei, a melhora na bola de três, o Kevin Love, o Kyler vindo do banco, o Playoff Jimmy, desses motivos que eu listei. Qual que você acha que foi o que mais influenciou nessa mudança do Heat? Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que ajuda muito o meu trabalho. E é isso, gente. Obrigado a você por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.